Não importa o que o mundo diz Eu vou vencer comigo, Cristo está Os gigantes levantam contra mim Com a força do meu voo vou derrubar Pois aqui, que fez abrir o mar Vou parar triunfar o mundo aqui E as muralhas irem se desfazer Pois pensei quanto eu vim vencer Eu não irei cair O Senhor comigo está O céu vai se abrir E o gigante vai tomar E o que o mundo diz Eu não irei cair E o que o mundo diz O céu vai se abrir e o gigante vai tombar Preciso confiar em Ti e sem reservas me obrigar Posso ouvir o som do Teu agir Jesus irá surgir pra mim salvar Não tem laço, não tem impedimento E todo sofrimento irá afundar Me dá forças pra matar o leão Gigante irá ao chão no Teu mandar Seguirei e atento estarei e sempre atenderei ao Teu chamar Eu não irei cair O Senhor comigo está O céu vai se abrir e o gigante vai tombar Eu não irei cair Eu não irei cair O Senhor comigo está O céu vai se abrir e o gigante vai tombar Eu não irei cair Preciso confiar em Ti E sem reservas me obrigar Eu não irei cair Eu não irei cair Eu não irei cair Mas ainda não solo Ele que sai Compreotted Tchau, tchau.